Fiz meu rancho Também me abraçava pra me agasalhar Mas agora, meu bem, vou-me embora Vou-me embora, não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio virá-se a minha A saudade mata a gente morena A saudade é topo, gente morena A saudade mata a gente morena Mas agora, meu bem, vou-me embora Vou-me embora, não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio virá-se a minha A saudade mata a gente morena A saudade é topo, gente morena A saudade mata a gente morena Ai, morena A saudade mata a gente morena